Quisiera invitarlos a participar do simpósio CEPA-SILIP, que acontecerá em Barcelona de 24 a 26 de novembro. Um evento enfocado na cirurgia mucogingival ao rededor dos dientes e dos implantes. Grandes nombres da odontologia mundial, debatendo sobre os aspectos clínicos e científicos da cirurgia mucogingival. E, em conjunto com o professor Oscar González e com a professora Berta García, faremos um abordagem discutindo o tratamento de uma recessão ao rededor de um implante no setor estético. Faça sua inscrição e participe conosco deste evento incrível.